Falando em crianças, né, é uma questão que já foi abordada aqui muitas vezes a Vera, inclusive trouxe essa semana também, e que tá, é uma bomba relógio que já está explodindo e diz respeito aos pais, em geral, separados, que têm opiniões diferentes sobre se vacina ou não o filho em comum contra a Covid-19. Tomou as manchetes no dia de hoje, um caso que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nem foi tão sério assim, mas acabou sendo noticiado de um pai que levou a filha de 9 anos durante o final de semana, ele tem guarda compartilhada com a mãe, pra vacinar sem avisar a mãe. A mãe ficou indignadíssima, disse, né, ameaçou que ele não ia mais ver a filha, toda essa questão de guarda, e esse caso vai se desenrolar. Mas, aproveitando essa manchete, eu resolvi dar uma olhada e ver como é que está a situação agora, porque as dúvidas são muitas, né? Nós já discutimos aqui que, de fato, a vacina contra a Covid, ela não está no plano nacional de imunização, então, o entendimento de que somente é obrigatório o que está no plano, no PNI, pode ser cobrado ou não. Porém, o entendimento majoritário dos especialistas das áreas jurídicas é de que, de fato, existe a obrigatoriedade em função de uma legislação, né, de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 14, parágrafo 1º, e fala que também que há obrigatoriedade, sim, das vacinas recomendadas pelas autoridades sanitárias, caso no qual se enquadraria a Anvisa, né? E como ambas as vacinas já estão sendo aplicadas, elas, portanto, já teriam essa autorização e a obrigatoriedade seria devida. Claro, isso num caso em que há esse dilema, né? O Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul também já se posicionou hoje. Hoje eu conversei com o Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelis, ele reforçou a posição de que o UMP é favorável, sim, embora não vá perseguir os pais que, porventura, têm alguma condição, não sendo os casos muito abusivos, mas que há esse direcionamento. E eu conversei com a advogada especializada na área de família, a doutora Juliane Lippe. Eu achei muito interessante o ponto de vista dela e aqui entra a minha sugestão principal para os pais que estão passando por essa situação, né? Gente, evitem judicializar essa questão. É um problema de família, é uma coisa que é atinente ao seu filho, à sua situação particular, então tentem resolver entre pai e mãe de forma racional, sem impor as suas ideologias ou sem achar que, assim, eu preciso vencer aqui nesse aspecto, né? Ela diz que já começou a ter alguns casos sobre isso e o que está sendo orientado pela maior parte dos advogados é buscar a solução pela mediação extrajudicial, né? Às vezes ouvindo até médicos que conheçam a criança, especialistas na AIA e que possam fazer essa mediação mesmo para que chegue em um caso, num consenso. Há pessoas que, por exemplo, preferem, então, vamos tentar fazer com a Coronavac, que é um método mais tradicional, mais antigo, e assim a gente consegue convergir, tá? Mas a verdade é o seguinte, certeza não há, tá? O que eu acho que é muito importante a gente destacar é as autoridades e o judiciário como um todo, na medida do possível, têm se direcionado para a provacinação, né? Contudo, eu penso que ainda segue sendo uma questão de família e, portanto, é primordial que os pais baixem a guarda e tentem resolver entre si.